Olá, Chico Sepúlveda, meu nome é Marcos, falo aqui de São Paulo, sou um cara do interior de São Paulo, mas moro aqui em São Paulo já há alguns anos e começo esse vídeo já dizendo que eu gostaria muito que esse vídeo chegasse a você para expressar o meu agradecimento a você, Chico, e também incluir nesse agradecimento o Cris Miranda porque esse vídeo surgiu a partir do momento que eu vi a live que você fez com o Cris Miranda e embora eu já assistisse seus vídeos e sempre assisti, e há um tempo menor comecei a conhecer o Cris Miranda a união dos dois me motivou a criar esse vídeo e contar um pouquinho do meu desabafo então eu espero que você tenha paciência, porque eu sou um pouco prolixo, paciência de ouvir meu depoimento mas eu queria falar a respeito de uma pessoa, um motociclista que, não sendo mecânico se sente extremamente agraciado com o seu trabalho e com o trabalho do Cris, da Garagem Metálica Cris Miranda e o irmão, para quem precisa de uma boa informação então eu vou resumir aqui o tópico desse meu vídeo para você, espero que chegue que é o agradecimento à boa informação muito bem, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim eu sou professor de língua portuguesa e, como um cara do interior fui uma criança cujo pai, meu pai me deu um ensinamento, que é o mote desse meu diálogo com vocês meu pai torneiro mecânico, tornearia, se aposentou assim e até hoje trabalha e trabalha bem e é bem requisitado e lá em 1989, eu era criança, né vou fazer 40 anos, então assim, 89, 90 eu não sabia nem o que meu pai fazia naquele escritório que era o quartinho, né com um torno gigantesco, enfim, ferro para todo lado eu não sabia o que era torneiro mas eu via, né, muita gente entrando, saindo de casa, enfim procurando serviço, meu pai, meu pai, meu pai minha mãe falando, olha, seu pai tem muito serviço mas a lembrança que eu tenho é que em todo fim de noite naqueles anos de 89, 90, 91 meu pai se sentava e lia um livro, alguns livros, calhamaços que eu percebia que era um livro cheio de desenhos, de cálculos e tal, era de tornearia mas não eram em língua portuguesa, porque eu estava aprendendo língua portuguesa então eu sabia reconhecer que não era em língua portuguesa e um dia meu pai chegou para mim e falou assim olha, um dia você vai ser adulto e para você ser bom naquilo que você quer fazer você precisa de uma língua estrangeira pelo menos ler uma língua estrangeira isso aqui é inglês você vai aprender pelo menos a ler inglês por quê? porque a informação ele pegou aquele calermaço, né falou, a informação às vezes está fora daqui e a gente precisa ir atrás dela e eu como criança não entendi nada enfim, mas aquela imagem do meu pai lendo os livros de uma língua estranha e sempre com pessoas procurando serviços aquilo fez parte da minha infância até chegar à minha adolescência na minha adolescência eu quis me tornar músico e lá em 97, 98 internet discada, muito não tinha internet em casa eu querendo tirar músicas dos guitarristas sempre gostei muito de rock'n'roll e tal que eu queria um amigo chegou para mim e falou assim você tem que ir a um site chamado Google e eu não conhecia não sabia o que era Google já tinha ouvido falar de alta vista e um dia eu fui numa lan house e ele me deu os endereços tal, falou, digita Google tal, vai na página do tal do fulano, do ciclano você vai pegar os songbooks desses caras e quando eu encontrei eu percebi que estava tudo em inglês todos os sites eram estrangeiros e eu pô, na lan house gastei uma grana porque eu comecei a baixar todos os songbooks alguns eu imprimia já me arrependi eu imprimia partes porque custava caro aí comecei a gravar em disquete até que surgiu o pendrive mas eu percebi que ali era a fonte e lendo aqueles songbooks e eu estou falando de música mas eu vou chegar na motocicleta lendo aqueles songbooks dos guitarristas que eu gostava eu precisei do inglês e foi aí que eu comecei a entender meu pai que já sabia disso mas não falou nada bom, comecei atrás da língua inglesa para entender o que os guitarristas nos seus songbooks escreviam e percebi o que? percebi que nada é achismo até que você conheça de fato a técnica que foi empregada ali então, para tirar um som não havia assim acho que é assim não, naquele songbook em inglês ele falava olha, você inclina a palheta tal, por um lado a corda tem que estar assim tem que estar assada e eu aprendi a dar valor à informação técnica de uma fonte confiável e que não estava em português bom, muito bem passou o tempo daí eu desisti da música mas eu gostava muito da literatura gostava muito de ler e de língua portuguesa e daí fui fazer letras e na universidade percebi a necessidade de conhecer o mundo o mundo é muito maior que o Brasil é muito maior a informação está em outras línguas e nós precisamos acessá-las e foi na letras que eu me formei e hoje sou professor pesquiso, trabalho dou aulas e tenho um percurso acadêmico do qual eu me satisfaço muito e cito nas minhas bibliografias muito bem eu vou encurtar esse bate-papo e vou pular para a moto o que isso tem a ver com você, Chico Cris Miranda e moto? tem a ver com o fato de que eu sempre gostei de moto e rock and roll então assim sempre foi parte da minha juventude parte da minha juventude e parte do meu gosto e sempre quis ter eu tirei habilitação de carro em 98 e só depois em 2000 2006 eu fiz a inclusão de moto e aí em 2006 comprei uma intruder comprei uma intruder que foi a minha paixão uma intruder 125 comprei essa intruder em 2006 e beleza confiei ali na manutenção da Suzuki não entendia nada de moto apenas usava a moto gostava dela assim como não entendia nada de carro e só usava mas gostava daquela moto e essa intruder ficou comigo em 2006 2007 2008 2009 2010 muito bem eu posso te dizer que de 2006 a 2010 que foi quando eu vendi essa intruder em 2010 eu já me sentia o mecânico da moto bom porque não tinha nada a ver com mecânica mas porque ok o primeiro ano foi de garantia Suzuki ok depois a manutenção da moto a manutenção da moto eu comecei a levar em mecânicos né e por vezes os mecânicos falavam coisas que eu não entendi ok eu confiava as vezes o serviço ficava bom mas muitas vezes o serviço não ficava do jeito que eu queria e eu comecei a desconfiar desse achismo por quê? porque eu professor acadêmico né e assim um grande reconhecedor da boa informação desconfiava do papo dos mecânicos do tipo não isso aqui dá pra fazer assim dá pra fazer assado eu me lembrava das tablaturas de guitarra quando eu lia que não não é assim tanto faz acho que dá pra fazer assim ou acho que dá pra fazer assado é assim que se faz a partir do momento que você dominar isso daí você cria novas perspectivas então eu levava intruder olha não acho que dá pra trocar acho que é isso acho que tá bom as vezes ficava do jeito que eu queria eu guardava essa informação as vezes e muitas vezes não ficava de modo que eu comecei a sentir naturalmente uma necessidade de falar cara não é assim não deve ser tão difícil há coisas que são possíveis e eu fiz o que? eu baixei o manual de serviço da intruder o intruder 125 né que as pessoas geralmente só usam e aqueles que gostam né de um estilo mais custom esses realmente nutrem e naturalmente eu falei eu vou baixar o manual vou ver né o que diz o manual como se fosse né um songbook da moto né ou da música e aí como se fosse uma obra literária né que existe um estudo por trás daquilo e aí eu fui me apropriando dos ou das manutenções da intruder e comecei a fazer as minhas manutenções de modo que no último ano que eu fiquei com ela olha eu não precisei de mecânico basicamente assim eu cheguei até a trocar relação pinhão eu mesmo né só não troquei pneu porque realmente eu não tinha como mas enfim né comecei a perceber que o caminho de um motociclista zeloso está no cultivo da informação necessária pelo menos pra ele entender a moto que ele tem né mesmo que ele não vá fazer o serviço mas mas entender a moto que tem e e aí começa a parte mais dura que é poder opinar sobre o que ele sabe né mas muito bem eu vou chegar nesse ponto ainda bom daí vendi a intruder levou-se alguns anos né em 2017 eu fiquei alguns anos sem moto eu comprei uma shopper road sempre querendo uma harley né mas eu eu vou chegar nisso eu não quis não comprei uma harley nesse momento comprei uma shopper road achei que era uma alternativa legal moto conhecida zero legal levei na suzuki pra fazer a manutenção qual não foi minha decepção aos 3 mil quilômetros eu já tinha tido a intruder então eu já sabia de algumas coisas levei pra revisão de 3 mil e ok recebi a moto legal bacana comecei a perceber assim relação super esticada abri a tampa né do guidão que tem ali how do you vi é o parafuso central frouxo falei frouxo os caras não viram né muito bem mas assim peguei a moto tal fechei tudo e saí no meio do caminho entre a concessionária e minha casa 3 mil quilômetros eu resolvi parar a moto e eu tava com essa história do parafuso na cabeça falei cara o parafuso da mesa ali tava solto falei não aí não sei porquê resolvi abrir a vareta do óleo e percebi que o óleo era o mesmo eles não haviam trocado o óleo o que é uma coisa tão fundamental né tão básica né aliás se reclama tanto que uma primeira revisão custa uma fábula só pra trocar o óleo e o óleo era o mesmo porque ele não tinha descido então assim dos 3 aos 6 podia ficar com o mesmo óleo não podia e no meio do caminho então eu desacreditei é das pessoas né eu não sei se por má fé ou porque a informação tem limites ou porque as pessoas não estão preparadas pra entender o que é um bom serviço eu não sei o que é eu falei eu não levo mais assim perdão dar uma palavra é garantia eu vou começar a fazer a risão eu mesmo cheguei em casa apertei o parafuso comprei bacia tal troquei o óleo da moto e tenho mantido até hoje porque ela ainda tá comigo né então você vê quer dizer um usuário de motocicleta a minha sorte é que eu gosto de motocicleta e por estar em cima dela andando a uma certa velocidade eu tenho medo da minha vida pela minha vida né então eu tenho que me preocupar porque as pessoas não se preocupam de modo que de modo que a minha última ida com a Shopper Road a um mecânico foi pra trocar o guidão eu pedi um guidão mas vê né como são as coisas eu pesquisei tudo a respeito do tamanho do tamanho extensão do cabo o tipo do guidão a altura do guidão se ia pra precisar fazer adaptação ou troca de cabo ou não e eu sabia que não precisava eu sabia até o torque da mesa né pra parafusar o guidão a mesa e me unido dessas informações né eu cheguei ao mecânico sem falar dessas informações falei olha eu tenho esse guidão você consegue trocar pesquisei antes né o mecânico era bem cotado ele falou consigo tal muito bem deixei a moto lá fui buscar a Shopper Road e assim não é arrogância mas sabendo de tudo eu fiz uma vistoria né pra minha sorte a moto tava totalmente certa né é claro que eu não fui conferir torque de parafuso depois em casa eu dei uma conferida mas assim eu percebi que tava tudo certinho né porém você percebe quer dizer eu não confio mais no achismo que a grande parte das manutenções de motocicletas por aí fazem ou são geradas né aquela 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 velha habitualidade de ah eu sempre fiz assim então dá certo é assim que vai ser né então hoje eu sou um cara mais esperto e mais preparado muito bem vamos lá chegar ao ponto né é acontece que nas últimas duas semanas eu vi um vídeo no youtube de um canal que eu seguia seguia é que falava do fim da Sportster que era a moto dos meus sonhos uma Harley Davidson Sportster 883R e aquilo me alarmou porque eu já tinha Chico visto um vídeo seu a respeito da Royal Enfield Classic 500 um vídeo longo que você fez e aquele vídeo né eu já sabia da moto aquilo me motivou a comprar a Classic quase comprei quase comprei moto bacana bonita e tal só que aí comecei a ver alguns vídeos de problemas falei opa peraí vamos esperar e o limite foi quando a Royal Enfield da Índia falou que o motor de 500 estava fora de linha unido a isso aos problemas que eu ouvi da moto da manutenção e enfim da falta de preparo da marca desisti da Royal Enfield né mas eu vi seu vídeo né e confiei no seu vídeo e assim honestamente eu acho que a Classic 500 realmente não tem problema a Himalayan tem muito mais né mas enfim quase comprei a Classic e não comprei e aí eu vi esse vídeo fim da Sportster aumento do preço da Sportster e aquilo me deixou em pânico aí o que que eu fiz eu tremi e fui pro caminho mais fácil qual foi o caminho mais fácil na minha cabeça falei bom eu pego o Strada eu tô com uma Shopper Road 150 eu gosto de moto custom eu vou esquecer a Harley meu vai sair de linha a manutenção vai ser cara o preço vai ser absurdo não eu vou pra uma moto custom cuja reposição de peças possa ser facilmente adaptável ou então que essa moto esteja em linha no mundo menos aqui no Brasil então eu pensei até na Shadow né vou pra Shadow não tem problema pega uma sei lá uma Midnight pega até uma Virago 535 só que aí eu agradeço a minha esposa minha companheira eu falei isso pra ela ela falou assim peraí para que moto você sempre quis ah eu sempre quis uma 8 e 3 é Harley Davidson então tem essa porra dessa moto ah mas é caro porque Harley é caro mas não tem essa cara compre essa moto se você pode comprar né compre essa moto que é a que você sempre quis e vamos ver no que que dá né vamos ver no que que dá meu ficou difícil de manter não deu certo não se adaptou você teve uma Harley aí você pode falar então daí você sei lá busca uma uma Shadow 600 entendeu e esse comentário foi decisivo porque minha mulher me pôs nos eixos e foi aí que eu meti a cara e há duas semanas eu comprei uma 8 e 3 R então hoje eu tenho aqui na garagem já busquei já andei um pouquinho uma 8 e 3 R assim original e tem uma Shopper Hold que talvez agora eu tô decidindo se eu fico com ela ou se eu vendo enfim né mas tá aqui e eu faço questão que a primeira revisão dela seja feita pela garagem metálica né eu quero que a equipe da garagem metálica olhe a minha moto conserte a minha moto recupere o que tiver que fazer espero que não tenha que fazer muita coisa mas pessoas de confiança e agora que eu toquei no assunto da Harley que eu tenho a 8 e 3 tomei a coragem de ter uma 8 e 3 R é 2009 então legal é porque agora eu volto no meu elogio porque fazer esse vídeo porque destinar a você e eu espero que o Cris Miranda também possa ver isso porque é eu acho que no Brasil por isso a live de vocês foi tão importante pra mim me motivou a fazer o vídeo falta gente que fale a verdade doa quem doer e essa verdade não precisa longe de ser uma opinião somente é uma constatação técnica das coisas né vou explicar eu vou explicar é eu tomei a decisão de comprar a Harley 8 e 3 que era estava programada pro fim do ano mas eu resolvi meter a cara agora porque eu fui motivado por um abalo de um vídeo é no youtube de um canal que eu seguia né falando que a Harley ia acabar que os preços iam subir enfim que ia ser o fim do mundo então eu quase desisti dela minha mulher que falou não compre a que você quer né e muito bem só que daí comprei a moto tal mas já assim com aquele peso falando pô vai acabar e como é que eu vou te manter enfim só que nisso eu vi no no instagram o chris miranda falando assim a esporte ser nunca vai acabar isso é uma besteira né e aí vi a live do chris miranda e aí fui puxado para a live que vocês fizeram que vocês tocam nesse assunto né e que foi uma benção por quê porque o chris miranda é o tipo de cara assim como você chico né mas são pessoas que prezam pelo quê a qualidade da informação que transmitem e a idoneidade né de dar a cara a tapa e falar olha eu sei do que eu tô falando ao contra e eu fui levado por um alarmismo na verdade eu comprei a moto embora eu quisesse a moto mas eu comprei a moto porque minha mulher me deu um chacoalhão né porque eu já tava pensando em outras né então o que que acontece é pessoas que falem a verdade e essa verdade não precisa ser opinião ela tá longe de ser uma opinião ela é simplesmente uma constatação técnica e de onde vem essa constatação de alguma coisa que eu acho que o brasileiro está assim ó muito longe que é sentar a bunda em uma cadeira e ler a porra do manual né ler a informação então eu vejo por exemplo nas lives sua mesmo do Cris de outros as pessoas fazendo a mesma pergunta repetidas vezes sendo que bastava a pessoa rolar a barra né a gente fala tanto de acesso a informação cara a internet tá tão aí pra todos e as pessoas não sabem usar é só rolar a barra e perceber que a pergunta já foi feita e que se a live está sendo gravada e a pergunta já foi feita ela pode depois recuperar a informação que ela queria ou então ela pode reformular e fazer uma outra pergunta mas você vê que não as pessoas perguntam sempre a mesma coisa porque não interessa né elas entram na live e querem serem respondidas e aí por exemplo quando o Cris Miranda fala assim brother essa pergunta já foi já respondi as pessoas acham assim ai que arrogante não não é arrogante é uma live de uma hora de um cara técnico né porra mecânico aí da Harley te dando informação de graça assim ó então assim vamos fazer a informação andar depois você assiste você vê a pergunta não as pessoas nossa mas que arrogante tal 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 né e eu acho Chico que você talvez já tenha sofrido disso né ignorado uma pergunta da pessoa que quer ser prontamente atendida às vezes numa pergunta que é banal ou idiota a gente só não fala isso porque enfim não quer ser grosseiro então eu percebo assim que falta um pouco né das pessoas motociclistas aí eu falo motociclistas de assim tentar entender que é uma máquina é ferro né é metal é metal é um pouco de plástico aquilo funciona aquilo vibra e aquilo quebra e algumas coisas podem ser trocadas e outras podem ser mantidas em segurança se for feito uma manutenção e que cabe a nós né se gostarmos da nossa máquina ou entender que ela precisa de uma manutenção adequada que eu não posso fazer então eu mando pra quem sabe ou naquilo que eu puder eu mesmo faço e que não há problema nenhum em as pessoas compartilharem essas informações então eu vejo por exemplo que por assim no caso da Harley Davidson né que é um segmento tem amigos que tem Harley alguns são mais legais do que outros né e que pra esses menos legais cara Harley é é isso assim não eu eu pago quatro pau numa manutenção porque eu só levo na Harley tudo bem legal mas mas será que é preciso e o Cris Miranda ah pô isso aí não funciona ou então o contrário né qualquer manutenção é muito cara pô imagina Carol fulano ali dá um jeito e pra quem é zeloso com um instrumento que tem com a máquina que tem o achismo é horrível né então como um cara que preza pela boa informação preza pela leitura sou professor de português né leitura atenta das coisas pra que a gente construa um diálogo de fato né e eu percebo que isso é tão faltante fica aqui o meu agradecimento a vocês que prezam por isso né que prezam por isso pela informação que não é fácil às vezes a gente precisa de um tempo e precisa ser mais técnico e eu acho que no caso da mecânica da Harley o Chris Miranda é assim cirúrgico né cirúrgico porque ele fala mesmo o que tem que ser falado sem papas na língua sem tentar um certo clientelismo estúpido que não leva a nada né que eu vejo que muitas garagens inclusive fazem um serviço porco mas que é baseada assim numa atmosfera de garagem descolada né então você entra na garagem tem barbearia choperia e tal e garagem e mecânica e que nada contra nada contra quem otimize o serviço desde que seja honesto e aí eu não isento também os proprietários de confiar as suas vidas em cima de uma motocicleta quer dizer um monte de ferro com uma roda que gira com um motor a gasolina que pega fogo é confiar as suas vidas a essas máquinas sem conhecer nada delas entendeu eu acho que cabe mesmo uma responsabilidade a cada um dos proprietários de todas as motos inclusive pra questionar pontos positivos e negativos de todas as marcas né e saber minimamente o que está acontecendo ali né e poder confiar eu acho que só assim a gente constrói uma cultura eu vi na live de vocês aí que o o Cris comenta essa coisa do é do da mecânica feita pelo próprio proprietário que é cultura americana né do it yourself e que no Brasil falta tanto a gente reclama muito porque a gente quer um serviço muito dado muito pronto de quem se habituou a ser um consumidor de uma marca de elite aqui no Brasil né e eu sou muito contra isso né eu sinto isso inclusive porque eu comprei uma 883 falei pra alguns amigos e o que que eu recebi imediatamente um amigo falando assim porra 883R mano é isso CG da Harley eu sei que ele tem uma outra grande mas não me interessa eu sempre quis ter uma 883R e hoje eu tenho né e quero aprender a cuidar da minha e que ela dure anos mas você vê né no Brasil a gente tá imerso em culturas de pessoas que não sabem nada de mecânica não sabem nada do que tão falando e que julgam e pra vocês que lidam com o ambiente da internet que é um campo aberto e agora nos últimos anos de polarização política mais ainda né isso parece que abriu a porteira pra pessoa falar o que quiser inclusive não importando se é construtivo ou não eu quero falar o que eu quero falar né dane-se se eu vou magoar a pessoa se eu vou valorizar então assim é um grande mérito ter alguns canais no Brasil que levem a todos os cantos do Brasil São Paulo Rio Salvador que é uma terra maravilhosa eu tive a oportunidade de conhecer e outros estados levem informação pra todo mundo né a gente tem que só apoiar esse tipo de canal e aí canais oportunistas embora nutram milhares de assinantes espectadores e tudo mais eu acho que só o tempo vai dizer a permanência né né você vê que por exemplo eu acho que o seu trabalho com motocicletas começou muito antes do vídeo no YouTube o trabalho do Cris com Harley Davidson começou muito antes de vídeo no YouTube isso daí pode passar mas a gente espera que o nome fique né e que a segurança fique também então meu forte abraço valeu pela live tá continue fazendo mais talvez um dia eu ainda queira uma Classic confesso que ainda não me desfiz dessa ideia eu só quero saber se a Royal Field vai dar uma manutenção legal ou não mas um forte abraço aí vamos lá força custom tchau tchau